Erika, César, tá só começando, hein? Deus abençoe. Vai menino, chega pra cá, pega seu par, vem dançar com a gente. Pega seu copo, pega seu drink. Vem curtindo. Que essa festa vai ficar pra história, viu gente? Tchau! Um bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. Como a gente não tem, gente bota na pressão. Se quer forra de verdade, aumenta o som do paredão. Não é bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. Como a gente não tem, gente bota na pressão. Se quer forra de verdade, aumenta o som do paredão. Vem! A galera de ganha hoje, chega. É foda, respeita meu copo. Que veio da raça, a galera do interior. É foda, respeita que vem. A galera do interior é foda. E a galera do interior é foda. Chama, papai! Puxa! Puxa! Fica à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. Como a gente não tem, gente bota na pressão. Se quer forra de verdade, aumenta o som do paredão. Vem! A galera do interior é foda. É foda, respeita meu copo. Que veio da raça, a galera do interior. É foda, bora tomar uma. Puxa, puxa e não tem hora, viu? Já manda a grande, papai, papai! Robson, Luiz! Henrique Severo! Manda a five pra vocês! Vai, menino! Puxa! Jovem! Todo dia um repertoire diferente. Hein, Celana? Puxa! Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim É lá grudando em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim É lá grudando em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Forra pra ser raiz Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim É lá grudando em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando 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 Prepara viu, que do universo tem mais Se você não bebeu, a hora é agora viu Chama de madrugada pra dentro Puxa Hoje tem Hoje tem, hoje tem Hoje tem Já organizei minha galera Hoje é sem limites Já preparei o uísque Farra no meu caminhão E bota o cavalo selado Hoje em meia pau Eu durmo só no meu colchão As gatas bebe e desce até o chão E de macinho vem dançando forras em mar E sobe o poeirão Vaquejar na boa Só presta a se ter Festa de gado Vaqueiro na roça Eu vou levar pra dançar colado Hoje em meia Festa de gado Juntei no chão Vaqueiro bota do pé Vem, vem, vem Festa de gado Vaqueiro na roça Eu vou levar pra dançar colado Hoje em meia Festa de gado Juntei no chão Vaqueiro bota do pé Henrique Severo Vai me desce Raulson Wicks E doze de dedimento Alça Vai papai Eu já organizei minha galera Hoje é sem limites Já preparei esse farra no meu caminhão E bota o cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebe e desce até o chão E de macinho vem dançando forras em mar E salve o poeirão Com faquejada boa Só presta quem tem Festa de gado Hoje em meia Festa de gado Hoje em meia Tem boi no chão Vaqueiro bota do pé Hoje em meia Festa de gado Vaqueiro na roça E mulher pra dançar colado Hoje em meia Peça de gado Hoje em meia No chão Vaqueiro Pra cima Primeiro Há, há Grito, vá luba Acai É Sburgo Puxa mais moda Sucesso João Paulo Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar no seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonito O pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer só quero Feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me engordou em você Tudo que a gente já fez Sem pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me endureceu Tudo que a gente já fez Seu pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Vem matar logo de beijo Vem matar logo de beijo Te vejo Acabou com a saudade Vem, vem Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me endureceu Tudo que a gente já fez Um pouco o que eu sei de seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez Um pouco o que eu sei de seu corpo no meu Chama a minha banda Sem rique severo Foi me tente Ao vivo pra você Um pouco o que eu sei de seu coração Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Eu dei a cidade, mas eu sei se se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente, eu vou tirar da roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente, eu vou tirar da roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco, papai Já! Lá, lá, lá Lá, lê, lê Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Eu dei a cidade Mas você se se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente, eu vou tirar da roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco, papai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Prepara aqui, vem, mano Lá, 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 lá Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar Todo esse sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é visto Eu tô com medo de me arrisgar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você diz Ah, se ainda existe amor E o quê? Se for amor Você vai esperar O meu coração mudar Ah, se ainda existe amor Se for Se for amor Ah, ah, ah Você vai esperar O meu coração mudar Pra te amar Oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai Quem sabe canta comigo Diz Se ainda existe amor Se o quê? Ah, ah, ah Você vai esperar O meu coração mudar Ah, se ainda existe amor Se for Se for Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração mudar Pra te amar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Banda, meu! Chama pra fora! Que sonho é esse, minha bota? Rafa, soube! Levanta cedo pra lá puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é disciplina do Zé Mung que me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cena eu mostro, eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, vou lá na barquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água tá em casa a me esperar O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água tá em casa a me esperar Vou chegar junto pra sentir o seu perfume E a minha cena é a força da natureza Tenha a senha e a certeza E a minha cena é a força da natureza Tenha a senha e a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Colar na barquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água tá em casa a me esperar O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água tá em casa a me esperar Puxa, puxa Levanta cedo pra bunda que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho assim pra correr em todo canto Humildade é disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho assim meu cavalo Já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Colar na barquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Não podemos contestar em nada O pessoal Eu tô perdido na escova de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume E a minha cena é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos raqueiros desse mundo E a minha cena é a força da natureza Eu tenho assim a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Colar na barquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostando de comer água Tá em casa me espera Olha que eu vou, eu vou Colar na barquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostando de comer água Tá em casa me espera O pessoal e a galera animada Que gostando de comer água Tá em casa me espera Tá em casa me espera Tá em casa me espera Já sabem, né? Diz Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por falta de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedraço de um coração Pedraço de amor pra todo lado Pedraço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo Após o sinal Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, eu deixo seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Tchau! Ai, corra, se gostou É bom demais Vai, vai! Ah, 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 ah Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por falta de um coração gelado Amor e raiva Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo O coração sofreu E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo Ah, baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Me atende Me atende Me atende Me atende Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Me atende, vai! Me atende, vai! Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Entende Após sinal Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu me escuto Quando ligo pra ela Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu me escuto Quando ligo pra ela Após sinal Deixe seu recado Deixe seu recado Meu filho Henrique Severo ao vivo Vai me dançar Vai me dançar Vai me dançar Quem gostou não grita aí Vai me dançar Vai me dançar Vai me dançar Vai me dançar E quem te vê dançando assim desse jeito Ou falar que a música é boa Como se tudo fica perfeito Tchau! E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Cê escolhe A tristeza vai me matar Com uma dose de alegria Com você contemplando o meu dia Vai vencer a minha semana Meu quinto de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela frase que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Vai ligar! Vai vencer a minha semana O quinto de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela frase que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo O meu amor Joito Henrique politico ČVÂno E que tal retista Andar assim desse jeito Pra falar que é amorzinho, amor Pra você que não fica perfeito E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Se a história o produtor vai chorar Tristeza vai me matar Com a dose de alegria Com você pôr debaixo no meu dia Vencer a minha semana Pra fim de semana o meu periado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Que é uma frase que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vou vencer a minha semana Pra fim de semana o meu periado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Que é uma frase que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Já vai! Meu fim de semana o meu periado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Que é uma frase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo A você na minha semana, eu vim sem mar O meu remédio controlado O meu disco arranhado Que é uma frase que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Tchau, Alérica, Alacesa Chama, viu? Tchau O seu pai é um tremor O 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 seu pai é um tremor Abba com o o oe Não se lembro Mas só papai Chama no Paraná Vai, vai, vai Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval O que eu fiz com minha ex Vou fazer com a tua Vem, 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 vem E ela vai me dar um tchau Como um presente de nada Agora é só a sardinha O namorado pode O nosso sentimento é só um grupo de Trifoterapia Agora é sarra, 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 dinha O namorado pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de Como diz Matheus Fernandes? Swing não! O Ilustria! Vai, papai! É isso, Rob, seu amigo! Me for, papai! Estou! Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval O que eu fiz com minha ex Vou fazer com a tua E ela vai me dar um tchau Como um presente de nada Agora é sarra, 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 dinha O namorado pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de Agora é sarra, 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 ai, papai O namorado pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de padrão Pra cima, bota pra descer Quem gostou não grita aí! Mais um! Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostoso Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara vai, vai, vai Mas se tem lenção que eu falo Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostoso Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Repara, prepara, roba de mão Não, não faz assim E você vai me fazer sentar Senta, senta, senta Oh, senta, senta, senta Não, não faz assim E você vai me fazer sentar Olha que chave gostoso Desce devagarinho Você não se rebola pro cara Senta, 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 senta Desce devagarinho Você não se rebola pro cara Senta, 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 senta Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostoso Se prepara eu vou O que ele não fez, se prepara Vai pra se ter um instante, eu falo que eu te prometo Mostra, calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostoso Se prepara eu vou O que ele não fez, se prepara que eu vou fazer Tudo o que ele não fez Vai, vai! Não faz assim que você vai me pagar Senta, senta, senta Senta, senta, senta Não faz assim que você vai me pagar Olha que sobe gostosinho, desce devagarinho Cê dança e rebola pro pai Sabe gostosinho, desce devagarinho Cê dança e rebola pro pai Vai, vai! Que que é isso, gente? Pode ir lá É show, papá Vambora que tem mais Show! Vai, 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 vai Vou me chamando no WhatsApp, querendo se envolver Tá doida pra quicar, pota essa raba pra mexer Então me diz na minha posição que vai querer Chama, chama galinha hoje, hein? Vem! Música Exploit! Exploit! Rá! Vai, João! Música Eu fico lá dentro, chão! Respeta o swing, viva! Ah, deixa eu ver aqui o meu produtor O história do mundo É show, menino! Nem pra correr Chama! Por que fui me apaixonar Chonar por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me engana Um beijo chá de cama Como é que não gana Nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim na boca Mas é no ar É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Vai, vai, vai Ele gosta Viu, é que ela tem fama Luba, luys Luba, luys Viu, galera Isso aí Olha, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Todo mundo falou Pra não chorar, mas o meu coração chorou Bem que ela tem fama É ruim no amor, mas é bom É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Com o seu premeto É que o certo, certo, certo É que o seu sentimento Se se apaixonar, se preparar Com o seu premeto É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Com o seu premeto É que o certo, certo, certo Eu sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Com o seu premeto Pra cima Pra cima Bota pra onde é sim É, 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 é 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 E tá feliz Dá um grito aí Rapaz Todo mundo contratado pra dançar O que mandou a ação Quem mandou esconder a farra e o paredão Se prepara Vai Você Vamos lá Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar E aí? Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Baixão não vai ligar Você vai beber Baixão não vai ligar Pra cima Que festa é essa, papai? Ficou pra história Ficou pra história Se prepara Eu tô chegando Prepara seu coração Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Subiu Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Chama Chora, menino Calma não, mundo ré Chama, papai É bom demais, gente Vai, 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 vai Tu vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Ô, se prepara que tu vai sofrer Quando a lalara passa, quando o meu pão repasse Quando a ressaca de saudade mora por mim Paixão, vem, vem, pra cima Quem sabe canta comigo, vem Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo nam-na-na-na-na-na Fazendo nam-na-na-na-na-na-na Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa arreboada no colchão Fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó, dó Sua enganinha, volta Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha as pessoas Se prepara que tu vai sofrer Quando a malada acabou Quando o meu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Mas só Canta, vem Chamarei Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa arreboada no colchão Fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó, dó Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa arreboada no colchão Fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó, dó Fazendo dó, dó Respeito o casamento, viu Ótimo Flávio 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 Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me enlucida, me amando Me faz sentir calaflito Como as estações Contempla a brisa do vento E surva as vibrações E aí, filho? Foram poucos minutos pra conhecer Aqui no campo até uma gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona azul E aí que o favelado se apaixona Pensava em alimentar por falta em mim Vou levar em guarda quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, só que beijar não for mal Eu sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Eu disse, oh, mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, só que beijar não for mal Eu sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Feliz, 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 feliz O melhor do mundo Patrícia, vai Foram poucos minutos pra conhecer Aqui no campo até uma gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona azul E aí que o favelado se apaixonou Pensava em alimentar o que falta em mim Vou levar em guarda quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, só que beijar não for mal Eu sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, só que beijar não for mal Eu sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, normal, só que beijar não for mal É história sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando Mas quando dormem Dorme chorando Todo mundo sabe Quem te vê Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá atuando tão mal Com essa superação digital Quem sabe cantar? É história sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando Dorme chorando Dorme chorando E é história sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando Dorme chorando Dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita 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 Você tava amando tão mal Com essa superação digital E é história sorrindo E é história sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E tá me chorando E tá me chorando E é história sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E tá me chorando E é história sorrindo Histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando, e dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando, e dorme chorando E dorme chorando, e ainda calma me ligando E ainda calma me ligando Vamos de manda, valeu minha banda Valeu minha gente, até a próxima se Deus quiser Valeu Erika, valeu César Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa Acompanhada E esse coração apaixonado Por você poder de me fazer E aí Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele irmão Lá de coração cachorro Joga Lá de coração cachorro Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Tu deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra vez Acompanhada E esse coração apaixonado Por você poder me tiver mais E aí? Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Só tá querendo em vão Vai, 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 vai Obrigado, gente E a próxima, se vocês quiserem Valeu, Erika Valeu, César Deus abençoe vocês Até a próxima Felicitação, memorial Beijo Obrigado, gente Até a próxima Faz barulho aí Tchau, 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 tchau Rapaz Mais uma pra vocês Vamos lá Puxa minha banda, vamos Puxa minha banda, vamos Puxa minha banda, vamos Tchau, gente Até a próxima Quero namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou E eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero casamento Nada contra setinhas Mas eu gosto da serra Quick Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da bacaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrar Nada a contar certinho, já aí vai Eu tô botada nas cachorras, botada na tapadinha Nas putas, nas putas, nas putarias Eu tô botada nas cachorras, botada na tapadinha Nas putas, nas putas, nas putas, nas putarias Nas putas, 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 nas putas Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorro Nada contra as certinhas, mas eu gosto da Z Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou, olha, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorro Nada contra as certinhas, vai, vai, vai Eu sou botada nas cachorras Botada de tampadinha Nas putaria Eu sou botada nas cachorras Botada de tampadinha Nas putaria Eu sou botada nas cachorras Chega, gente! Até a próxima, se vocês quiserem Obrigado! Obrigado! Valerica, Valerosa já Tchau, gente! Tchau! Tchau, Henrique! Espera ao vivo pra vocês Até a próxima, gente! Deus abençoe todos vocês Tchau! 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 Até a próxima! Faz barulho aí! Tchau, Guel! Tchau, Guel! Tchau, Guel! Tchau, Guel! Tchau, Guel! Tchau, Guel! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto